Aí, você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações no celular, Murilo Azevedo, fonte do funk Trem bala é nois, não tenta imitar, trem bala é o 7B, não tenta imitar, se nós não tacar pica, nós botar, 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 botar pra mana, botar, 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 botar pra mana Hoje eu não vou te machucar퇴 moda hoje eu não vou te machucar só vou te arranjar pro pique vou teunta-puta-puta-puta pa mama Puta uh Puta uta-puta pa mama Puta puta puta-puta Puta puta-puta pa mama Fa boca e be mama Fa boca e be mama Fa boca e be mama Fa boca é be mama Sobe no linguadão Desce no linguadão Sobe no linguadão Passa a língua no saco Batendo ponta no chão Sala no gelado E bate a ponta no chão Trebala é um 7B Não tenta imitar Se nós não tocar com a bica nós Bota, 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 bota pra banana Bota, 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 bota pra banana Bota, bota, bota pra banana Trebala é nós Não tenta imitar Trebala é um 7B Não tenta imitar Se nós não tocar com a bica nós Bota, 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 bota pra banana Se nós não tocar com a bica nós Bota, bota, bota pra banana Bota, 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 bota pra banana Hoje eu não vou de baixo porta Tá, tá Hoje eu não vou te machucar Tá, tá Só vou te arranjar pro pique Já vi que vou te bota Mamãééééééééééééééééééá Puta, 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 puta Desce no linguadão, sobe no linguadão Vai, desce no linguadão, sobe no linguadão Passa a língua no sangro, batendo ponta no chão Sábado, bate a ponta no chão Trevala é um 7B, não tem temer-tar Se nois juntar, capica nois Bota, 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 bota pra mama Bota, 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 bota pra mama Bota, bota, bota pra mama